Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? E pra quem é novo no canal, seja super bem-vindo na nossa turminha aqui do LiliColors. Ah, e não se esqueçam já de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. E hoje no nosso vídeo terá a Magali desenhando a Torre de Pisa, que fica na Itália. Mas desenhando de um jeito que só ela e nós do LiliColors entendemos, com muita comida! Então vamos começar a colorir! Vou começar colorindo a Magali. Ela está usando uma roupa na cor amarela e usa uma boina na cor vermelha. Ah, lembrando que seu amigo Mingau é todo branquinho. Amiguinhos do LiliColors Bom, a Torre de Pisa que Magali desenhou nesse lindo quadro É, na verdade, uma torre com vários bolos super deliciosos. Então vamos colorir e ver como fica! A Torre de Pisa que Magali desenhou no canal, seja super deliciosos. A Torre de Pisa que Magali desenhou no canal, seja super deliciosos. A Torre de Pisa que Magali desenhou no canal, seja super deliciosos. A Torre de Pisa que Magali desenhou no canal, seja super deliciosos. Se inscreva. Se inscreva. E aqui está o meu desenho da Magali sendo pintora por um dia. O antes e o depois. Espero que muito lindo. E se gostou, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal. E falem pra mim nos comentários o que vocês acharam do nosso vídeo de hoje. Um super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.